O Ministério da Educação, Lihussi, Ministro do Interino Itérsane, distribui pontos de exame nacional para o Serviço de Educação do município de Sira. A fim de entrega, Ministro da Educação do Interino, Ateten, abertura e distribuição pontos de exame nacional para o município de Sira, atual ao dia que precisa a colaboração Inan Aman no autoridade local de Sira. A abertura está distribuindo pontos de exame nacional para o município de Sira, atual ao território, facilita o processo de exame nacional e a segunda-feira não haveria problema. Então, antes, se está antecipadamente a distribuição da Educação do município, se está em situação, condição de estrada, abatida, clima, lá no dia cai, hoje, se está em Colaboração do Pará, no dia que vai fazer exame nacional para o município de Sira. Então, se está em Colaboração do município de Sira, atual ao direito do município de Sira, atual ao apoio máximo para o processo da Educação do município de Sira. E a processo de exame nacional, o curso de M88 tem que participar proactivo e escola para acompanhar, e a processo de exame nacional que tem a estudante de Sira e a Educação do município de Sira. A inevitably que o curso de Sira, a mensagem da Educação do município de Sira e Educação do município de Sira e Educação do Papo Público de Sira e Educação do município de Sira 2 candidatos, 29.252, do Apolo Sambinan Vivo, 4.5 por 2 candidatos, para o ensino básico. Os menores são 14.552, do Apolo Sambinan Vivo, 14.700. O caso de que o apolo Sambinan Vivo, 5.22 por 2 candidatos, para o apolo Sambinan Vivo, 15.200. Ensino Secundário Geral e a CET, Ciência e Tecnologia, maior Ciências Sociais Humanidades. A monto total, 24.894. A CET, Ciência e Tecnologia, maior Ciência e Tecnologia, maior Ciências Sociais Humanidades. A CET, 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 5.502. Da tua irmã, ensino secundário técnico vocacional. Total candidatos 4.125. Escola técnica, 1878. Escola economia no comercio, 986. Escola hotelaria no turismo, 416. Escola 244. Mane 267, feto 97. E da nem marca, dados geral, para candidatos com esse ensino básico para o ensino secundário, geral técnico vocacional e inclui o ensino recorrente da mesma coisa em Itá. Agora, no calca centro do exame nacional. Total centro do exame nacional, a nível do território de Itáma, 536. O calendário do exame nacional para o ensino básico no terceiro ciclo, secundário geral, no técnico vocacional, seja lá o exame nacional e a lorna a ser o restringido na segunda semana. Lamberto da Silva, GMN.